Música Ex-aluno de 14 anos confessa ter ateado fogo em escola municipal de Campo Limpo Paulista. No dia mundial de combate ao diabetes, Sorocaba realiza ações de prevenção da doença. Estudantes de Sorocaba ganham competição nacional de lançamento de foguetes. Você sabia que uma das maiores estátuas de Maria no mundo fica na nossa região? Nós vamos mostrar esse ponto de turismo religioso da cidade de Salto. Música Olá, boa noite. Ex-aluno de 14 anos confessou hoje a polícia ter colocado fogo em escola municipal de Campo Limpo Paulista no último domingo. O motivo do crime? Vingança. Os menores chegaram no início da tarde na delegacia. Acompanhado da mãe, o adolescente de 14 anos disse que quis se vingar de uma merendeira, depois que eles tiveram uma discussão. Nós acreditávamos que ele tinha sido expulso e por essa razão haveria uma vingança na escola. Não, na verdade houve uma vingança na escola, mas ele não alega essa questão, porque ele foi transferido. Foi transferido de tanto trabalho que ele dava na escola. Ele alega que uma merendeira teria desacatado, brigado com ele durante um lanche. Ele teria reclamado a diretora e não teve nenhuma resposta disso. E por ficar irritado com a situação, teria posto fogo na escola. Outros dois adolescentes que também teriam participado da ação foram ouvidos. Vão ser encaminhados imediatamente à vara da infância para as providências no fórum. Na escola municipal, no bairro Botujuru, o dia foi de limpeza. Máquinas e faxineiras de outras instituições chegaram cedo para ajudar na retirada de parte do entulho. No domingo, moradores e pais de alunos se mobilizaram para conter o fogo. Eles estouraram a porta procurando extintor, não encontraram extintor, a mangueira também não, estava furada. E o povo foi apagando com balde. A escola tem esses equipamentos sim. Inclusive, no domingo, o extintor não estava porque ele tinha sido retirado para reabastecimento. E hoje já está tudo na escola novamente. A sala que abrigava crianças do primeiro ano deve ser demolida. Arquivos foram consumidos pelas chamas e na biblioteca, mais de 600 livros foram perdidos. Mais de 600 alunos continuam sem aulas e a situação preocupa quem não tem com quem deixar os filhos. Ele fica com o meu filho mais velho de 17, sendo que antes dava o tempo certinho, né? Deu sair do serviço, o tempo dele estar saindo da escola e agora fica complicado, né? A previsão é de que as atividades sejam retomadas na segunda-feira. Enquanto isso, o sentimento que fica é de insegurança em medo. A gente fica preocupada porque tem medo de acontecer a mesma coisa com os alunos em aula, né? Então, enquanto não tinha ninguém, eram só bens materiais, a gente sente. Mas enquanto tiver vítima é complicado, né? Será que vai acontecer de novo? E em junho deste ano, a escola que mostramos na reportagem já havia sido incendiada. Na época, quatro adolescentes foram responsabilizados e cumpriram medidas socioeducativas. Uma mulher grávida de sete meses foi agredida pelo marido no centro de Jundiaí. Os detalhes com Jéssica Carvalho. Segundo a Polícia Civil, testemunhas acionaram a Guarda Municipal. A mulher de 28 anos foi socorrida e levada à delegacia onde prestou o depoimento. O homem de 28 anos foi encaminhado ao centro de triagem de Campo Limpo, Paulista. E a Secretaria de Saúde de Mairinque confirmou nesta sexta-feira a morte de uma adolescente de 13 anos por meningite. O caso aconteceu no último dia 6. A garota era de alumínio e estudava em uma escola particular de Mairinque. Exames descartaram a possibilidade de meningite contagiosa. A vigilância em saúde relembra que vacinas contra a doença estão disponíveis para crianças de 2 a 6 meses de idade nos postos de saúde. Os funcionários dos Correios estão em greve por tempo indeterminado. Em Sorocaba, três das cinco agências estão paradas. A categoria pede participação dos lucros reais de 2013 e 2014, melhorias no convênio médico e contratação de funcionários para completar o quadro dos Correios, além de mais segurança. Uma assembleia deve ser realizada na próxima segunda-feira. Hoje, 14 de novembro, é considerado o dia mundial de combate ao diabetes. Em Sorocaba, uma ação proporcionou exames e cuidados que devem ser constantes para controlar e até mesmo evitar a doença. Veja. Prestes a passar por uma cirurgia de hênia de disco, seu Marco aproveitou para verificar o índice de glicemia, o nível de açúcar no sangue. É maravilhoso, não tem nem o que falar. Passar por um check-up é a mesma coisa de você estar cuidando mais ainda do que é necessário, né? Porque nós temos que cuidar mesmo. Enfermeiros e nutricionistas atenderam neste shopping na Zona Norte. E gostei porque fazia muito tempo que eu não sabia da minha diabetes, da minha pressão e está tudo bem. É que minha mãe e minha avó tem diabetes, né? Eu queria fazer por precaução mesmo, para saber. A altura e peso foram conferidos e a pressão arterial aferida. Tudo para detectar o diabetes. Doença crônica causada pela falta de insulina, hormônio normalmente produzido pelo pâncreas. A enfermeira Talita explica os índices aceitáveis. Normal que deu resultado de 70 a 99, tanto para qualquer faixa etária, né? Desde criança, adultos e idosos. Foi um resultado bom, eu esperava isso aí mesmo, né? E como diabetes não tem cura, atenção para os sintomas. Ela tem alguns sintomas clássicos, que são a urinar excessivamente, então muita fome, perda de peso, né? Mesmo o paciente comendo, ele perde peso, muita sede, a visão fica turva, infecções, né? É comum o paciente ter infecções frequentes também, principalmente infecção urinária. A doença pode atingir pessoas da infância à terceira idade. No Brasil, nos últimos anos, aumentou a incidência de diabetes entre os homens, mas ainda prevalece entre as mulheres. Em todos os casos, manter hábitos saudáveis são fundamentais para controlar ou até mesmo evitar o diabetes. Esta nutricionista reforça as orientações que devem ser seguidas todos os dias. Incluir frutas, evitar alimentos industrializados, condimentos, embutidos, água, dois litros de água no mínimo. E continua amanhã os cuidados contra o diabetes em Sorocaba. Será na pista de caminhada do Campo Linda às nove da manhã até o meio-dia. É de graça e todos estão convidados. Nós vamos ter lá a medição de glicemia, vamos ter medição de aferição de pressão arterial. Temos lá orientador em diabetes que vai estar orientando os diabéticos sobre a doença. Nutricionista que estará orientando sobre a alimentação adequada, alimentação saudável para o diabético. E também um arte educador vai dar aula de dança de salão coletiva. É Robson da Paz, lá de Serquilho, o arte educador, para mostrar o benefício que a dança de salão, assim como qualquer atividade física, traz para o controle do índice glicêmico.